Você não consegue tocar de ouvido porque não sabe o que eu vou te ensinar. Muita atenção no exercício. Tua capacidade de cantar em intervalos específicos, bem afinadinho, é uma habilidade que se desenvolve junto à mente com a sua capacidade de reconhecê-los. Por isso, esse aqui é um exercício muito importante para você tocar de ouvido. Agora você vai procurar o... Aqui, nas cordas mais graves do seu violão. Achei. E aí, você faz o mesmo com todas as outras notas. Eu gravei um vídeo te explicando o que você tem que estudar para tocar violão de ouvido. É só você clicar nesse link que está aqui embaixo. É só você clicar nesse link que está aqui embaixo.